Fala galera chibata, é com imensa satisfação que hoje vou dando logo meus salves aos meus seguidores Ao meu seguidor Dinho Andrade, tá certo? A Thaís Figueira, a quem mais? Ao Gleison, ao Vitor, ao Clebir Do blog Clebir, tá certo? Ao meu amigo Tiago Paes, a Júlio, a Jonathan Sintam-se em todos, abraçados do monte aqui Pessoal, falando no jogo hoje, esporte CSA, clássico do Nordeste, valendo o título Primeiro jogo, esporte se saiu bem, 3x1, graças ao time reserva, né? Primeiro tempo acabou 1x1 dos titulares, e hoje parece que inverteu Professor Guto, já pode começar com os reservas, lá em Maceió Porque pra mim hoje, Leandrinho, é chibata! Maestro do jogo, o menino Ian, golaço, parabéns Juninho, jogou divinamente, fazia tempo que eu não via Juninho jogando tão bem E também o gol de Ezequiel, o garçom, o raio da ilha, jogou divinamente também, tá certo? Quero parabenizar que só faltou botar o meu goleiro, né? Meu goleiro Paulin, só faltou botar ele mesmo E que tristeza é essa? É porque eu tô cansado, produção, eu tô cansado Hoje de manhã tive um evento E tu assistiu o jogo na lavoura? Foi porque eu tô bronzeado, né? Não, botar o pimentão mesmo Esqueci de botar o protetor solar Voltando ao jogo, 5 mil espectadores, tá certo? Por mim, Guto Ferreira deveria colocar o time em reserva para ser o titular no próximo jogo Entrou com mais vontade Saiu 11, entrou 11, gostei de Elton Gostei do Ian, como já falei Gostei do time todo, tá entendendo? Maílson fez uma defesa excepcional Na beira da barra, como diz Na beira, de cara com gol, foi lá e pegou A torcida É o que fica, né? 5 mil espectadores É assim mesmo, pessoal, é assim mesmo Tá entendendo? Quarta-feira, próximo jogo, Maceió Quem tiver sua comitiva, vá num carro só Vá com segurança, tá certo? Se beber, não dirija, que é o principal Quero mandar um abraço para os meninos do Elton Muito gente boa, presidente E se gostou do nosso vídeo É simples hoje, objetivo E foi 3x1 pra cá É xibata, pai